Deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue vender pelo Instagram? Você consegue vender pelas suas redes sociais? Pra quantos por cento da sua audiência você vende normalmente? Sei lá, se você tem mil seguidores, pra quantas pessoas você vende todos os dias? Pra quantas pessoas você vende todos os meses ou todos os anos? Se você tem 100 mil seguidores, pra quantos por cento dessas pessoas você consegue vender? Eu fiz uma pesquisa aqui e descobri que, mais ou menos, a média das pessoas conseguem transformar a audiência das redes sociais em compradores pra aproximadamente 5%. Ou seja, pessoas que têm 100 mil seguidores, conseguem transformar 5 mil pessoas em clientes. Pessoas que têm mil seguidores, conseguem transformar aproximadamente 50 pessoas em clientes. Você já fez esse número? Você já calculou isso pra você? Tô te perguntando isso pelo seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas o número de seguidores que você tem nas redes sociais não importa tanto assim. O que importa é se você tem uma máquina de vendas implementada ou não. Se você não tem uma máquina de vendas implementada, muito provavelmente você pode ter milhões de seguidores e mesmo assim você não vai conseguir faturar quase nada. Enquanto que outras pessoas que têm pouquíssimos seguidores, com uma máquina de vendas bem montada, conseguem faturar milhões. Eu vou te trazer aqui dois exemplos de dois alunos meus. Um dos meus alunos tem 2.460 seguidores e ele tá fazendo uma média de 70 mil reais por mês com esses 2 mil seguidores. Enquanto que o outro aluno tem aproximadamente 20 mil seguidores e tá fazendo aproximadamente 300 mil reais por mês com 20 mil seguidores. Ah, Matheus, mas depende do nicho, depende da área. Pra mim esse negócio não funciona. Não funciona pra você porque você não tem uma máquina de vendas. Porque se você montar, o que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai começar a fazer o seu negócio girar através das suas redes sociais. Sem que você precise gastar mais com anúncios, sem que você precise criar mais conteúdo, sem que você precise criar mais produtos, simplesmente com uma única máquina de vendas, que ela é semi-automática. Você vai ter que trabalhar um pouco e ganhar muito. Basicamente é assim que ela funciona. Então se você quer aprender sobre como funciona essa máquina de vendas, como que eu uso aqui na minha empresa, como que eu ensino pros meus alunos e pros meus maturados a mesma coisa e todo mundo tem resultados absurdamente fora da curva com essa máquina de vendas, é só se acompanhar esse vídeo aqui. Fala logo, Matheus aqui. Seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Nesse vídeo aqui nós falamos sobre funis de marketing e vendas online, tinha uma maneira totalmente descomplicada. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o seu gostinho aqui agora para ajudar esse conteúdo a chegar nas pessoas que precisam e eu conto com você para se inscrever nesse canal aqui também. Deixa o seu gostinho ali, se inscreve aqui no canal, porque esse conteúdo aqui realmente vai mudar o seu jogo na internet. O que eu vou te mostrar aqui hoje é um modelo de funil de marketing, um modelo de aquisição de clientes, o que eu chamei de máquina de vendas, que permite você transformar a maior parte dos seus seguidores em clientes para o seu negócio, trabalhando, fazendo o mínimo de esforço possível, trabalhando a menor quantidade de tempo possível. Se você monta essa máquina aqui, você pode ter resultados igual desses alunos meus que eu falei, com 2 mil seguidores, mais de 70 mil reais por mês, com 20 mil seguidores, mais de 300 mil reais por mês e mais milhares de alunos meus que têm resultados parecidos com esses aqui, implementando essas máquinas de vendas. Deixa eu te apresentar aqui o modelo de máquina de vendas que eu uso e que eu ensino também nos meus treinamentos. Isso que você está vendo aqui na tua tela agora é basicamente um modelo de aquisição de cliente para transformar a maior parte dos seus seguidores em clientes para o seu negócio. Esse monte de quadradinho aqui, eu já vou te explicar como que funciona. Esse monte de quadradinho aqui serve basicamente para conduzir seguidores e inscritos, followers independente da onde, do que tipo de audiência você tenha, para comprar os seus produtos e te trazer renda todos os meses. Basicamente, esse sistema de vendas funciona da seguinte maneira, tá? Eu vou explicar bem brevemente, porque se você quiser você pode se aprofundar muito mais dentro desses funis aqui, num treinamento que eu tenho chamado Método LTV, o link está aqui na descrição desse vídeo também. Dá uma olhada só, você vai pegar basicamente a galera das suas redes sociais através de conteúdos, anúncios ou mensagens do direct. Você vai pedir para essas pessoas preencher um formulário. Esse formulário tem algumas perguntas específicas lá que você faz para a pessoa. Quando essa pessoa preenche esse formulário, você vai analisar esse formulário e ver quem tem o perfil de cliente ideal que você quer. Então, é basicamente o seguinte, ao invés da pessoa te escolher para comprar de você, é você que escolhe quem você quer como cliente. O negócio é totalmente invertido, é totalmente contra-intuitivo dos outros modelos de negócio. Então, as pessoas preenchem esse formulário e você vai analisar quem que é o teu cliente ideal. Para quem que eu vou escolher? Quem que eu quero como meu cliente aqui no meu negócio? Para as pessoas que você escolher, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp ou vai ligar para essas pessoas através do telefone ou através de WhatsApp também. Você vai entrar em contato com essas pessoas e você vai agendar uma consultoria gratuita de mais ou menos 15 minutos. Por exemplo, se você for um arquiteto de funil, você vai ligar para a pessoa e falar, ó, deixa eu analisar teu negócio por 15 minutinhos de graça, eu faço uma análise e te dou um relatório completo sobre o seu negócio, sobre o que você precisa melhorar para aumentar as suas vendas. Se você for um gestor de tráfego, por exemplo, você liga para a pessoa e fala, ó, eu vou te dar uma consultoria gratuita de 15 minutos. Eu vou analisar todo o teu tráfego e ver aonde que você está errando, como é que você pode melhorar os seus números aí. Se você for um social media, por exemplo, você faz conteúdo para as redes sociais, para as pessoas. Você vai entrar em contato com a pessoa e falar, deixa eu analisar teu perfil, vou fazer uma análise do seu conteúdo e ver como que você pode melhorar. Então, você vai oferecer essa consultoria de 15 minutos. Ah, Matheus, mas para que eu vou oferecer essa consultoria? Calma que você já vai entender. Nessa consultoria de 15 minutos, para quem aceitar fazer essa call com você, gratuitamente, você vai lá, vai fazer essa chamada com a pessoa. Então, sim, é um funil semi-automático. Até aqui funciona automaticamente, mas nesse momento você tem que ir lá ou a tua equipe tem que ir lá, a tua equipe de vendas, caso você tenha uma. Se você não tiver, tem que ser você. Você vai fazer essa call com a pessoa e você vai usar basicamente dois scripts. Um script chamado de Script da Oferta Irresistível e uma outra estratégia chamada de Estratégia das Três Portas. Eu já dei aula sobre isso também em uma das minhas lives ao vivo aqui do YouTube. Eu já mostrei isso aqui ao vivo para quem estava lá assistindo. Você vai usar esses scripts e você vai ofertar um produto ou um serviço para a pessoa no final dessa consultoria gratuita. Geralmente, você vai usar um produto high ticket, ou seja, acima de 5 mil reais por ano. Ah, Matheus, mas o que eu vou oferecer acima de 5 mil reais por ano? Pode ser uma mentoria, pode ser um programa de implementação, pode ser um serviço de gestão de tráfego, de social media, de funil, de e-mail, não importa. Pode ser um produto, caso você tenha, pode ser uma mentoria, uma consultoria, não importa. Ofereça algo de valor alto, pelo menos aí uns 2 mil reais, tá? Para poder valer a pena para você. Encontre um produto, bola, alguma coisa aí e oferece para as pessoas. Para quem comprar, beleza, dinheiro para o teu bolso. Para quem não comprar, você vai fazer uma coisinha chamada de follow-up, que é seguir a pessoa e continuar conversando com ela, conduzindo ela pelo teu funil por mais um tempo para ver se ela se torna um cliente. Mas o legal é que boa parte desse funil aqui, ele é automático. E para criar esse funil automático aqui, eu uso uma ferramentazinha chamada de como. K-O-M-M-U. O como é o facilitador master aqui da gente para esse tipo de funil, tá? Dá só uma olhada. Essa aqui é a interface do como, tá? Eu estou aqui dentro. Eu vim aqui na aba de leads. E olha só que interessante. Eu vou borrar aqui, só para não aparecer o nome das pessoas, tá? Ele apareceu aqui para mim, ó. Etapa de leads de entrada. Ou seja, todo mundo que está interagindo com o meu perfil do Instagram, vem para cá automaticamente. E eu posso pegar uma pessoa dessas aqui, abrir esse cardzinho e conversar com ela de dentro do como. Eu não preciso ir até o Instagram. Eu consigo organizar todas as pessoas aqui por dentro. E olha como isso facilita para mim. Eu posso pegar uma pessoa dessas, mandar mensagem, agendar a consultoria. Então eu posso pegar esse cardzinho da pessoa aqui, ó. E se eu conseguir agendar essa consultoria gratuita, eu pego ela daqui e arrasto para a consultoria agendada ou call agendada. Eu faço oferta com a pessoa. Se eu estou em negociação, eu arrasto ela para a negociação. Se a pessoa decidiu comprar o meu produto, eu arrasto ela para a fatura enviada. Se a pessoa comprou o meu produto, eu mando ela para a aba de compradores. Se a pessoa não comprou, lembra que eu falei? Caso ela compre, fechou o dinheiro no teu bolso. Se ela não compra, você faz o follow-up. Você continua em contato com ela. E eu também posso identificar essas pessoas aqui dentro. Pego a pessoa, jogo para o cardzinho do follow-up aqui. Então esse sisteminha facilita demais, demais, demais a organização desses sistemas de vendas. Eu consigo pegar pessoas do meu WhatsApp, consigo pegar pessoas do meu Instagram, consigo pegar pessoas dos meus formulários de aplicação, consigo pegar todo mundo, mandar aqui para dentro e eu centralizo tudo em um único lugar. Você pode colocar tudo aqui e você pode personalizar também do jeito que você quiser essas abas, da maneira como você organizar melhor. Você pode criar sistemas automáticos, integrar isso aqui com a Make, integrar com um monte de coisas para que possa facilitar ainda mais o seu sistema automático de vendas. Inclusive, eu conversei com a galera da Como e eles deixaram um link de 14 dias de graça para você testar. Usa 14 dias. Se você simplesmente não curtir, você cancela a sua conta e bola para frente. Mas o legal é, se você tem equipe comercial, se você tem vendedores, se você tem closers, se você tem SDR, se você tem social sellers na sua empresa, você precisa de uma ferramenta igual essa. Se é só você, você também precisa de uma ferramenta igual essa para você organizar as pessoas. Vai por mim, eu já montei centenas de funis de vendas. Já montei funis de vendas para mais de 22 nichos diferentes. Só pelo Balcão dos Funis, que é o balcão de treinamentos que a gente tem lá dentro do Método LTV, da minha formação, já passaram mais de 70 milhões de reais em projetos. E os funis que mais funcionam são esses funis de contato. É o funil de social selling, é esse funil de consultoria gratuita que eu te mostrei, é o funil de high ticket. São funis que dependem de você organizar as pessoas dentro desse sistema, dentro dessa máquina de vendas, onde a pessoa entra nessa primeira coluna automaticamente. Pode ver que o meu tem 2.427 pessoas aqui. Eu pego essas pessoas e vou conduzindo ela pelas etapas do meu funil. Então eu consigo mover essa pessoa até o momento em que eu consigo identificar se ela comprou, se ela não comprou, eu mando ela para o follow-up, eu mando ela para a automação, eu faço uma outra oferta, eu faço um downsell, eu faço um cross-sell, eu consigo conduzir essa pessoa pelo meu funil. Uma outra coisa muito legal que esse software tem para te ajudar a criar a tua máquina de vendas é você ter o histórico das pessoas. Então, por exemplo, se eu venho aqui em listas e eu abro aqui a aba de listas, ele vai me mostrar todo mundo que já passou pelos meus funis, todo mundo que já passou pelas minhas sequências, todo mundo que já interagiu com o meu Instagram, todo mundo que já interagiu com o meu WhatsApp, ele vai guardando o histórico da pessoa. Eu posso abrir qualquer uma dessas pessoas que estão aqui e eu consigo ver tudo o que a pessoa passou dentro de cada etapa do meu funil. Então, eu consigo saber se a pessoa tem tendência, se a pessoa mandou mensagem no meu Instagram, consigo ver o nome da pessoa, descrição, consigo atribuir tarefas para essa pessoa, consigo adicionar notas. Então, imagina que a gente trabalha em mais de uma pessoa aqui na minha equipe. Minha equipe tem mais pessoas, tem quatro pessoas de vendas. Uma dessas pessoas pode mandar mensagem, aí ela escreve uma nota. Ó, enviei a pessoa para o funil e ela tem muita tendência de comprar. O produto dela é X, ela faz X, Y, Z e ela pode pegar esse card e mandar para outra pessoa dar seguimento no atendimento, dar seguimento na finalização da compra, por exemplo. Consigo ver todo o histórico das pessoas. Tem aqui um sistema de e-mails que você pode integrar também, você pegar as pessoas do e-mail e trazer aqui para dentro. O meu não está integrado porque eu não uso essa parte. Tem também a parte dos chats, então eu posso responder as pessoas aqui dentro. Inclusive, o Victor Damasio está aqui agora. Consigo responder as pessoas aqui dentro desse chat, como se fossem mensagens mesmo. Posso abrir, fechar conversas aqui dentro. Tem um painel geralzão onde eu posso ver minhas métricas, métrica de conversão, métrica de vendas, quantas pessoas entraram em contato, quantas pessoas fecharam, quanto foi a média da semana, de onde as pessoas vieram, quais foram os maiores canais, quais foram as maiores fontes de leads e me dá um resumão bem legal aqui sobre essas coisas. Posso ver também as estatísticas aqui dentro, saber quantas pessoas estão em cada etapa, quanto que foi faturado, qual que é o valor. E o legal é que você consegue atribuir valor às pessoas, então conforme você vai movendo essa pessoa para lá e para cá, você consegue ir mudando o valor dela para você saber quanto você vendeu e quanto que você tem de dinheiro parado com as pessoas que você não entrou em contato ainda. E o melhor de tudo é que você pode integrar também com o calendário, criar tarefas e essas tarefas vão para o seu calendário e você consegue saber quais chamadas você tem agendada, quais você tem para fazer, quais ainda não foram agendadas. Você consegue organizar a tua agenda também aqui dentro para você conseguir fazer as calls, otimizar o teu tempo e faturar mais. O legal é que você com poucos seguidores consegue trazer essas pessoas, conversar com elas e converter boa parte deles. Fugir da média do mercado de faturar 1, 2, 3, 5% dos seguidores e de repente converter 20% de todo mundo que te segue, converter em cliente, tá? E depois você continua convertendo essa pessoa para outros produtos graças ao funil de vendas e graças também ao LTV. E esse sistema aqui, igual eu falei, ele tem um potencial gigantesco, muito grande de te trazer faturamento, mas ele é semi-automático. Mesmo que você automatize essa primeira parte de entrada, ou você ou alguém da tua equipe vai ter que entregar uma call com a pessoa, mas de longe. Esse aqui é um dos melhores funis que tem para você faturar muito com poucos inscritos, com poucos seguidores e com pouco investimento. Se você quiser aprender mais sobre esse tipo de funil, dá uma olhada no método LTV aqui na descrição. Se você quiser pegar o link de 14 dias gratuitos para você testar o como integrar com o teu Instagram, integrar com o teu WhatsApp, também tem o link gratuito aqui na descrição. Vou deixar marcado aqui também o YouTube deles para você se aprofundar mais caso você queira aprender mais sobre essa ferramenta que ajuda demais a construção de funis de marketing e a construção de funis de vendas. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Um grande abraço. Vejo você no próximo vídeo. E aqui no final, o outro é o próprio algoritmo do Instagram. Espero que você tenha curtido. Fique com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!